Quem mora na praia de frente para o mar desfruta de uma paisagem que pertence a todos os brasileiros. Se estiver na chamada área de marinha, tem que pagar a União pelo privilégio de ocupar de forma particular um bem que é público. Já pessoas que têm direito de uso de terras da União, como chácaras e fazendas, também têm que pagar para transferir o direito de uso para outras pessoas. Na maioria dos casos, os procedimentos eram feitos de forma presencial, onde o usuário precisava ir a uma unidade de atendimento. O processo era demorado e cheio de burocracia. A boa notícia é que, a partir de agora, o cidadão vai poder fazer pagamentos, solicitação de informações e entrar com requerimentos na frente de um computador, pelo portal ESPU, lançado hoje pela Secretaria do Patrimônio da União. Basta um clique no portal do ESPU para acessar a vários serviços relacionados aos bens imobiliários do governo federal, como, por exemplo, saber se um imóvel é ou não da União, um pedido de autorização de obras em locais pertencentes ao governo federal, além de solicitar pedidos de transferência, permissão ou cancelamento de uso de imóvel. Estamos implementando 21 serviços diretamente pela internet. Se houver necessidade de complementação de alguma informação, também será feita pela internet. Então, o cidadão ganha uma possibilidade de atendimento pelo governo federal, em que ele não mais precisa se deslocar do interior de um estado para a capital, para ser atendido pelo governo federal, ele passa a poder ser atendido de sua casa. A ideia é encurtar o tempo de atendimento e oferecer comodidade ao cidadão. O sistema conta com a parceria do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, que vai integrar serviços e manter as informações de usuários atualizadas. Integrar esse sistema, na verdade, esses grandes sistemas dos cartórios de imóveis com o sistema da ESPU, para que todo o trâmite da informação seja eletrônica, automática e praticamente imediata, com o objetivo final de facilitar o acesso do cidadão às informações e aos serviços.